Segundo o vice-presidente de Recrutamento Valentim Força Defesa Timor-Leste, Nuno Carvalho dos Santos Ateten, Comissão de Recrutamento FFDTL, se determina que a TACA FAI formulário para o público e requinta o Loro Sanurres em Valo Fulané. Comissão de Recrutamento FFDTL-MOS, Setúmba, município Sanurres em Rua, inclui Raiua, Aturekuele Filafalde, formulário NB, Espailaona e Suco Sira. A cara que informa para o público, que é um jovem feito no Mane Sira Nbemaka, que é interessado a caracterizar as fileiras de Forças Armadas ou que concorre a vaga para o recrutamento de danos. A me informa para o Sira, o Toto, a TACA. A me levante a oportunidade para o público, a foto e formulário que é suco no MOSE e o Quartel Zeral. E o Quartel Zeral, a me consegue ralar efetivos, o Loro é efetivos, cinco dias, até o dia 18. Portanto, hoje, a me encarga de informa para o público, que é a me sentar oficialmente, processo, simul, formulário, para o recrutamento do FDT-Linian, para o FDT-Linian, que é o dia 18 de dezembro de 2019, que é o Horas Tukuhat, o Balu, o Locraic. Portanto, a me sentar oficialmente, o processo, para a recolha, ou fazer formulário para o jovem Sira, para o FETO-Mane Nbemaka, a cara que estamos aqui, as fileiras de Forças Armadas. Nuno Carvalho moça agradece para a autoridade local Sira-Nbem, alou na cooperação DIAG com a Comissão de Recrutamento FFDT-L, o de Fai Formulário e a Território Timor-Larantoma, com o DIAG. A me sentar, a partir do dia 6 de janeiro, a me equipa sentar, a filha, a base, para depois recolher documentos Sira-Nbemaka, aplicantes Sira-Ratama e Sucu. Apelamos para o jovem Sira, que é o último dia, a entrega da Sucu, mais tardar, todo dia 3. Dia 3 de janeiro, o de Fai Formulário e Sira-Ratama e Sucu, para depois Sucu, ele compila documentos Sira-Nbemaka, a me dia 6, para o FFDT-Larantoma e Sucu. Total Formulário, Nb. Comissão, Recrutamento, Fai Ba Público, no Sucu, Sira e Território Timor-Larantoma, Ramoto, Crijunroa Nulo, Recinroa, Abraão Amaral, Zayme dos Santos, ZMN. Fai Ba Público, Ferrey Timor-Larantoma, Abraão Amaral, Jürgen warenuttee em Ture. Obrigado.